Olá amigo, estou aqui para falar com você. Você está com depressão, ansiedade, pânico, medo, isso dá uma sensação muito ruim. Isso tem jeito. Primeira coisa é você determinar, querer sair deste processo. Isto é fundamental. Faça yoga, faça meditação, faça caminhada todos os dias, atividade física e determina dentro de você. Eu quero mudar essa situação. Eu vou te dar uns remédios naturais que vai te ajudar muito, mas também depende muito de você. Luta, manda embora toda essa depressão, tudo que está te incomodando. Fala assim, sai da minha vida. Eu quero me libertar de toda mágoa, de todo o ódio, de todo o rancor, de todo o meu passado, de tudo aquilo que está me fazendo mal. E você pode. É só você querer. O mundo está aí, para você ser alegre. Deus quer seu filho feliz e muito alegre. Então vai à luta. Vamos juntos acabar com essa tristeza sua? Então manda embora agora. A partir de agora, você vai fazer um tratamento e vai determinar. Eu vou me libertar de toda essa tristeza, de toda essa depressão, de todo esse pânico, de todo esse medo, porque eu estou neste mundo para ser feliz. Fala várias vezes por dia. Jesus está dentro de mim. Cada minuto que passa, serei mais forte e muito mais feliz. E com certeza será. E Jesus quer isso para você. Se chá, vai à depressão. Você vai usar um punhadinho de tilha. Também é excelente para a ansiedade, tá? Tilha. Um punhadinho de tilha. Marapuama, que é para estresse, esgotamento físico e mental. Um punhadinho. Marapuama, um punhadinho de camomila. Um punhadinho de verbena. Gente, depressão é a doença do século, né? Mas a gente pode lutar e libertar dela. Certeza absoluta. Jasmim, que tira o medo, o pânico, tá? Um punhadinho. Hipérico, que é considerado um dos melhores antidepressivos natural. Um punhadinho. O hipérico só é contraindicado para quem toma algum antiviral. Quem é portador do vírus HIV, não coloca o hipérico, tá? Mas fora isso, ele é muito bom para depressão. Um punhadinho de maçã desidratado, ó. Aqui com água fervente. Vou colocar aqui um litro de água fervente. Vou deixar aqui durante 15 a 20 minutinhos, tá? Porque são os princípios ativos, tá? Depois, você vai coar e tomar uma xícara de chá cinco vezes por dia. Não guarda o seu chá para o dia seguinte. Cuidado ao comprar as ervas. Compra ervas com procedência que tenha farmacêutico responsável. Que isso é fundamental. Não acabou, não. Eu queria indicar para vocês também o óleo de abacate em cápsulas com a vitamina D. Você vai tomar uma cápsula de óleo de abacate, tá? Depois do almoço e depois do jantar, junto com a vitamina D. A falta de vitamina D tem estudos que mostram que dá muita depressão, dá muita ansiedade, tá? Então, se você repõe a vitamina D, além de melhorar a memória, depressão, previne o mal de Alzheimer, é bom para os ossos. E o óleo de abacate é maravilhoso, que ele melhora o humor, ele melhora a ansiedade, ele melhora o colesterol, melhora a memória e é rico ainda em ômega 3, 6 e 9. Se você fazer tudo isso e determinar, eu quero pôr um fim nessa depressão, você vai conseguir. Mas pratica atividade física. Yoga é fundamental. Se você também quiser colocar no seu tratamento, que ajuda muito, é a acupuntura, tá? Procura tudo que você possa somar para fazer você ficar bem. O que importa é que você está neste mundo para ser feliz.